A história de Joana Dark é uma das histórias mais chocantes da humanidade e o filme baseado em sua história, dirigido pelo Cautel d'Or to I, a dinamarquês em 1928, é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Bom, tá aí já dois grandes motivos pra você ver esse filme, se você ainda não viu. Esse é A Paixão de Joana Dark, filme mudo, preto e branco, início de cinema e contando essa grande história que foi a morte da Joana Dark. O filme é baseado, na verdade, nos documentos históricos do julgamento da Joana Dark. Então, né, já tá aí uma grande adaptação também no cinema. E a atriz que interpreta a Joana Dark é uma francesa chamada Maria Falconette. E tem uma interpretação brilhante, tida por muitos críticos como uma das maiores interpretações do cinema. E o triste fato aqui é que, nos bastidores, a atriz sofreu alguns... sofreu agressões físicas e psicológicas, né? Então, o filme também é marcado por isso, né? E é irônico que um filme falando sobre o sofrimento de uma mulher que foi a Joana Dark que morreu queimada, ele também caia nesse mesmo erro, né? Então, fica aí a reflexão, mas o filme é, sem dúvida, um grande filme. É um grande marco no cinema. Para quem gosta do cinema mudo, cinema antigo, filmes históricos, eu acho que é um filme, assim, obrigatório. Acho que nada obrigatório, mas quando eu digo obrigatório, é um filme que ele merece ser visto, sim, mas também ele merece ser pensado. E fica aí a reflexão quanto ao maus-tratos contra as mulheres no cinema, tá? Esse é o A Paixão de Joana Dark.